Alberto, queria que você falasse sobre o jogo, o que você queria com as alterações que você fez na equipe, o principal delas, o Keno, que foi o nome do jogo. E é inevitável perguntar, você assume o Palmeiras interinamente, mas com a expectativa de se tornar o técnico efetivo do Palmeiras? Jogo difícil, muito quente, um time que deu uma recuperada nos últimos jogos, veio de um empate contra o Atlético Paranaense. Na semana, teve até um discurso da parte deles, que eles iam buscar essa vitória a qualquer custo. Nós, depois dessa mudança com o Cuca, a gente precisava reagir rapidamente. Conseguimos fazer, no comecinho ficou mais devagar, depois achamos o gol e tivemos o controle do jogo, boa parte dele depois, e a gente conseguiu essa vitória aí, que era o mais importante pra gente no momento. A gente teve muito pouco tempo pra treinar, pra arrumar algumas coisas, mas os jogadores estão de parabéns porque, mesmo com pouco tempo de treino, com muita conversa que nós tivemos, conseguimos fazer algumas coisas ali, já que nós vamos procurar fazer nessa reta final do campeonato. E sua situação como técnico? Minha situação como técnico, tem jogo contra a Ponte Preta, em todas as vezes que eu fui interino, foi dessa forma que eu me comportei, mas não só eu, mas o time só pensa na Ponte Preta, nós vamos pensar de jogo a jogo pra nós conquistarmos aí objetivos importantes ainda nesse campeonato. Então, não muda nada, das outras vezes foi assim, mas não é um discurso só meu, esse discurso serve pra todo o elenco, pro Palmeiras, enfim. Queria que você falasse do início, você falou que foi um início um pouquinho mais complicado, claro, o time com algumas mudanças, você achou que o time demorou um pouquinho pra se encontrar, e falasse principalmente do Keno, né, que foi, embora não tenha feito bom o nome do jogo. É, eu acho até por causa do calor, né, tá muito quente, a gente, a proposta foi de nós esperarmos um pouquinho até, pra depois nós começarmos a jogar e acharmos esse gol. O Keno foi uma peça importante, conseguiu jogar muito bem, e agora é repetir, repetir contra a Ponte Preta, muitas coisas boas que nós fizemos nesse jogo, e procurar também corrigir algumas que a gente precisa pra dar um salto de qualidade legal pra esse time no final do campeonato. Agora, Valentim, você que acompanhou como auxiliar o trabalho do Keno ano passado e nesse ano também, qual que é a grande diferença do trabalho do ano passado pro trabalho desse ano, o trabalho do ano passado que acabou sendo vitorioso no Campeonato Brasileiro, nesse ano não deu certo? O trabalho foi o mesmo, o Keno trabalhou até mais do que o ano passado em relação a se entregar, até aproveitar a oportunidade de agradecer o Cuca por tudo, por esses meses que nós passamos juntos, ano passado e agora nessa minha volta, a convite dele. E, infelizmente, às vezes a gente não consegue atingir objetivos que a gente conseguiu ano passado, mas o trabalho foi o mesmo, até mais, como eu falei antes aqui, procurando corrigir várias coisas, mas infelizmente não conseguimos. Mas vamos seguir em frente agora, porque a gente tem 10 jogos aí pra conquistar muita coisa importante ainda. Se mais uma, se me permite, a saída de um técnico sempre é uma ruptura. Como tá o clima do Palmeiras nesse momento, depois da saída do Cuca? Quando sai um treinador, todos nós nos sentimos derrotados, de verdade. Porque foi uma coisa que não deu certo. E quando uma coisa não dá certo, todo mundo tem a sua parcela de culpa, né? Os jogadores, nós da comissão técnica, eu, que hoje sou um fixo do clube. Enfim, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Então, nos sentimos tristes, derrotados, como eu falei, mas ao mesmo tempo o futebol não te dá, isso eu já tinha até usado em outra oportunidade como interino, ele não te dá muito tempo pra você ficar se lamentando. Nós tivemos que reagir rápido, a resposta foi excelente por parte dos jogadores, e agora vamos seguir nossa vida em frente aí.